Fala nosso Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom galera, o Renato Paiva está com os dias contados no Bahia, reunião para poder definir o futuro de Renato Paiva. A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, tá? Lembrando que são apenas suposições, eu particularmente acho que esse jogo do Bragantino não vai definir saída ou permanência de Renato Paiva, independente do resultado, mas eu vou trazer para vocês aqui sobre... Yuri Santana traz essa informação lá no canal de Darino Senna, ele vai falar sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês e vocês próprios vão repercutir o que vocês acham com relação à informação que ele vai trazer. Outra coisa também, o Bahia continua se preparando para enfrentar o time do Bragantino no domingo na Fonte Nova, válido pelo Campeonato Brasileiro, o retorno do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que eu quero trazer aqui também nesse vídeo, que eu acho interessante, é um assunto que está repercutindo muito, eu particularmente me senti como brasileiro até um pouco incomodado com isso, apesar que não é jogador do Bahia, mas a eleição da FIFA, da UEFA, para os melhores jogadores do mundo, não teve início junho no meio dos 10 primeiros, dos 11 primeiros, eu achei um absurdo. Eu vou trazer aqui também para vocês rapidamente isso, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Vinícius Júnior está sendo perseguido pela UEFA? Aquele fato de ele estar lutando contra o racismo, isso pode ter influenciado a ele não ficar entre os 11 melhores jogadores do mundo. Eu vou trazer a lista aqui para vocês e vocês vão ver que tem jogadores aí que realmente não fizeram metade da metade do que Vinícius Júnior fez. Vinícius Júnior simplesmente é o jogador mais relevante, é o jogador mais importante do Real Madrid hoje. A gente está falando do Real Madrid, a gente não está falando de um time de segunda categoria da Europa, a gente está falando do Real Madrid que é considerado um dos maiores clubes do mundo. Bom galera, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores assuntos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho de sempre que não custa nada. Chega aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom galera, eu quero começar esse vídeo aqui, naquela velha passadinha lá no Bahia, como vocês já sabem, para deixar vocês sempre bem atualizados, tá? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, e amanhã é dia de quê? Amanhã é dia de Bavice, Bavice feminino, lá no Pituasso, às 15 horas. Quem puder vá, um quilo de alimento apenas à entrada, acho que vale muito a pena, vai ser um entretenimento muito legal, eu espero que as nossas jogadoras peguem o time feminino do Vitória e dê aquele belo de um amasso, sabe? Dê um amasso, é o que eu espero, tomara que aconteça, mas o futebol é dentro de campo, eu só não vou porque eu vou estar trabalhando, mas eu convido todos vocês aí que tiverem a oportunidade, vá lá, sábado, 15 horas, lá no Pituasso, Bavice, um quilo de alimento será a entrada, tá bom? E tá aqui o videoclipe de ontem, treinamento dos jogadores do Bahia, que hoje já estão em reunião nesse momento, tá? Aí os jogadores, Biel treinando, mas como sempre falando novamente, Biel não vai jogar, tá, gente? Biel tomou o terceiro cartão, está fora, da mesma forma como o Rian também, Rian foi expulso no banco de reserva, infelizmente, e não vai jogar essa partida contra o time do Bragantino. Os dois jogadores provavelmente estarão liberados para a outra partida do Bahia, que será fora de casa, tá bom? Tá aí o menino ratão, vamos subir aqui, ó. Domingo é na fonte, eu estarei lá, e você? Você vai estar na fonte? Eu estarei lá. Domingo é na fonte, Bahia e Bragantino, tá? Ingressos esgotados da promoção, 8 mil vendidos e 32 mil sócios aptos para domingo, às 16 horas, na Fonte Nova. Site da Arena, bilheteria do estádio e 4 lojas pela cidade são opções. Então tá aqui, ó, casa cheia novamente, né? Porque a gente é isso, a gente procede do Bahia e não tem jeito. E aqui, e aqui aquela velha, como eu já falei a vocês várias vezes, né? Jogadores, primeiro reunião no auditório, depois vão para a academia e depois vão para o campo. Quem tá acompanhando aqui o canal já tá com isso batido na mente, já. Então já sabe todo o roteiro do time do Bahia com relação ao treinamento. Bom, galera, bora falar agora sobre homenagens. Homenagens, e ontem foi dia de homenagens lá no auditório, lá na Fonte Nova. E um dos homenageados foi esse cara aqui, ó, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Bruno Queiroz, tá? Pra quem não conhece, tá ele aqui. Bruno Queiroz, que é jornalista e hoje é assessor do Bahia, um cara muito de gente boa. E ele colocou o seguinte, Eu fico meio sem jeito com homenagens, mas sei do privilégio que é receber a comenda Valdemar Costa. Agradeço a indicação e escolha dos conselheiros e conselheiras do clube. Hoje eu entendo melhor o Bahia a partir das pessoas que estão no dia a dia. Hoje o Bruno Queiroz é assessor do Bahia, tá? Ele é um cara muito querido no meio da imprensa esportiva, no meio das mídias digitais, Ele é um cara muito educado, já tive vários contatos com ele, sempre um cara muito educado, muito atencioso com todos, tá? Com todos. E também ele vinha lutando contra o câncer e venceu essa luta aí contra o câncer. Então tá aí Bruno Queiroz recebendo as devidas homenagens do nosso esporte clube Bahia. Bom, galera, agora eu quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. Vamos falar rapidamente sobre futebol do mundo. E eu quero falar sobre Vinícius Júnior, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. Vinícius Júnior fora do top 11 da UEFA gera revolta nas redes sociais e imprensa internacional. O mundo do futebol critica o fato do brasileiro não estar entre os melhores da Europa. Eu tô trazendo essa reportagem do GE, mas todos os sites estão falando sobre isso, tá? A UEFA divulgou nesta quinta-feira os indicados ao prêmio de melhor jogador da Europa da última temporada e chocou boa parte da opinião pública, inclusive a minha. O fato de Vinícius Júnior não figurar no top 11. A imprensa internacional reagiu ao fato do brasileiro que fez 23 gols e 21 assistências na temporada ter sido ignorado. E aqui o Jornal Marca colocou. O UEFA se esquece de Vinícius Júnior? Aqui. O UEFA se olhe vida de Vinícius Júnior? Não está nem no top 10? Jornal AIS. O UEFA ignora Vinícius Júnior? E aqui, ó, bora ver aqui, vou trazer pra vocês aqui agora. Olha quem são os nomeados, tá? Aqui, o top 3 tem Messi, Messi, Haaland e Kevin De Bruyne. Eu acho que até aceitável totalmente esses três aí. Kevin De Bruyne é um jogador que joga muita bola. Eu acho que ele deveria até ter ganhado o melhor do mundo, porque joga muita bola. E aqui, do quarto colocado até o décimo primeiro, Gudogan, Rodri, Mbappé, Modric, Marcelo Grosovic, Declan Rice, McAllister e Jesus Navas. E aí, chega aqui em décimo segundo, que está o nosso querido Vinícius Júnior. Realmente, eu achei um absurdo essa indicação da UEFA com relação a Vinícius Júnior. Não está aí. Claramente, parece que eles estão perseguindo o atleta, né? Devido àquele todo problema que teve com relação ao racismo que Vinícius Júnior vem lutando. Pelo menos, é o que fica parecendo. Mas, de qualquer forma, está aí a lista dos indicados. Bora falar agora sobre Renato Paiva. E quem vai falar sobre isso é Darino Senna, lá no canal dele, junto com Yuri. Ele vai trazer informações sobre uma possível reunião, já visando uma possível demissão de Renato Paiva. Fala aí, Yuri Santana, o que é que você sabe? A opinião de Márcio, eu respeito muito a opinião de Márcio, até porque foi quem trouxe em primeira mão a notícia do City Football Group, lá ainda, lá atrás, lá no início. Então, a gente respeita muito. Assim, eu não tenho essa informação necessariamente para esse jogo. Isso não quer dizer que seria mentira, só apenas que, às vezes, são fontes diferentes. Às vezes, a informação que ele tem, eu não tenho. O Darino não tem. Enfim, e vice-versa, e assim que acontece. Eu não tenho. Mas, uma coisa, eu não descarto. Por quê? Porque eu soube, Darino, ainda lá, antes da nossa partida de volta contra o Grêmio, na Copa do Brasil, a gente fez a ida aqui e a gente foi fazer lá. Antes dessa volta, existia uma reunião. E não foi aquela reunião que você fala, ah, toda semana acontece reunião para avaliação, todo 15 e 15, mês e mês. Não. Existia uma reunião, sim, para uma continuidade do trabalho de Paiva, para uma discussão sobre o trabalho de Paiva, para saber se o trabalho de Paiva tinha chegado no limite. Isso ainda antes contra o Grêmio. E não houve uma decisão. Houve que o trabalho está no limite, foi pelo que eu soube. O trabalho estava no limite, estava muito perto do fim e que, em qualquer momento, poderia acontecer alguma coisa. Tanto que eu ainda comentei, assim, bem por alto, assim, acho que para o Marinho. Eu falei, rapaz, fique esperto aí, porque ele tinha viajado. Eu falei, alguma coisa pode ser que aconteça. Só que a gente joga muito bem contra o Grêmio, lá na volta, né? A gente faz aquela partida que a gente merecia ter classificado. Enfim, joga muito bem e não classifica. Então, eu acho que isso deu uma sobrevida à Paiva. Depois a gente joga aí contra o Atlético Paranaense, perde, enfim. Naquele momento, a gente tinha, se não me engano, 13 partidas. Bom, tá bom, galera. O que eu queria trazer para vocês é isso aí, sobre essa possível reunião. Eu vou dar a minha opinião aqui. Isso aqui não é informação, tá, gente? É uma opinião. O que eu acho é o seguinte. Renato Paiva, na minha opinião, não vai cair. Eu acho que Renato Paiva não vai cair. Eu acho que ele só vai ser demitido se realmente chegar o Bahia e começar a perder, perder, perder vários jogos. E aí fica totalmente, já está insustentável. Mas ficar de uma forma absurda, aí possa ser que ele caia. Na minha opinião, essas reuniões estão sendo para avaliar o trabalho dele. E se está tendo essa reunião, é porque o pessoal já não está gostando. E eu acredito que ele fica, principalmente se o Bahia conseguir sobreviver na Série A, ele fica. E na próxima temporada, o treinador será trocado. Essa é a minha opinião. Eu espero estar errado. Isso aqui é apenas uma opinião, tá? Eu espero estar errado. Gostaria muito que Renato Paiva saísse do comando do Bahia. Só que quando a gente vê as possibilidades no mercado, a gente meio que se limita. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que Renato Paiva não vai cair contra o Bragantino. E essa reunião já é para avaliar uma possível continuidade dele em uma próxima temporada. Eu espero estar errado. Eu espero que ele seja trocado o treinador. Mas que troque por um treinador, realmente, que chegue para agregar, tá? Bom, é isso, galera. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.